Olá, boa noite. Você acompanha agora as notícias do Governo Federal na última edição de hoje do Repórter NBR. O Governo Federal está investindo na dessalinização para garantir água boa de beber no semiárido. Os investimentos, iniciados em 2011, somam mais de 250 milhões de reais para beneficiar meio milhão de brasileiros. O eletricista Genese mora em Veredas da Cacimba, comunidade rural do semiárido do Piauí. A família dele está entre as mais de 40 que foram beneficiadas na comunidade pelo programa Água Doce. Esse projeto que hoje está nos ajudando muito, que está transformando a nossa comunidade, a nossa região. O Água Doce melhorou a saúde da população, transformando água salgada de poços profundos em água para beber. Há quase 600 sistemas em todo o semiárido brasileiro, com produção de 2 milhões de litros de água doce por dia. A meta é chegar a 1.200. É um programa de grande alcance social, que leva água de boa qualidade para uma população altamente carente do semiárido brasileiro, que vive uma situação de criticidade hídrica muito grande, são baixos índices proviamétricos, tem um índice de mortalidade infantil muito alto. Então, é um programa do Governo Federal que visa levar uma melhor qualidade de vida para essa população. Com as consecutivas quedas da Selic, a taxa básica de juros, o governo estuda conceder juros menores para os produtores rurais. Nesta terça-feira, o assunto foi discutido em reunião entre o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, além de representantes do Ministério da Fazenda e do Tesouro Nacional. A ideia é reduzir a Selic para o próximo Plano Agrícola e Pecuário de 2018-2019, que vai ter início no dia 1º de julho. Já a previsão do governo para o desembolso do crédito rural na safra, ainda em vigor, 2017-2018, é ficar entre R$ 145 bilhões e R$ 150 bilhões do montante total destinado, que foi de mais de R$ 188 bilhões. O anúncio do novo Plano Agrícola e Pecuário está previsto para a primeira semana de junho. Mais benefícios para o bom pagador. Para isso, o governo espera aprovar o novo cadastro positivo. Hoje, ele é uma opção para o consumidor, mas um projeto quer tornar a iniciativa obrigatória, o que vai permitir a milhões de brasileiros usar o histórico para ter uma nota que reduza o custo dos empréstimos. De olho na Copa do Mundo, o Paulo quer comprar uma TV para o sobrinho. Na negociação com a loja, acredita que poderiam ser oferecidas condições melhores para bons pagadores. Tudo que é benefício para um bom pagador é aceito. E não é difícil achar quem pensa como o Paulo. Quando você está em dia com as suas dívidas, com as suas contas, tudo paga em dia, é essencial que você tenha alguma vantagem com isso. A gente paga em dia e acho que a gente merece algum crédito a mais. O incentivo para bons pagadores pode vir com um cadastro positivo, uma espécie de ranking que busca oferecer acesso mais fácil a crédito e com custos menores. O cadastro existe desde 2011, mas a inclusão do consumidor na lista é optativa. Após seis anos de criação, apenas 5 milhões de brasileiros fazem parte da lista. Agora, o Congresso Nacional analisa a proposta para tornar a inclusão de bons pagadores no cadastro positivo obrigatória. Gestores de bancos de dados teriam acesso a todas as informações sobre empréstimos quitados e pagamentos em dia. A partir dos dados, o consumidor vai receber uma nota, que poderá ser consultada por quem for oferecer um empréstimo. A expectativa é que com o cadastro positivo, o bom pagador possa ter acesso a mais linhas de crédito e com juros mais em conta. Também espera-se que com o cadastro seja traçado um perfil mais completo sobre os pagamentos feitos pelo consumidor. Um consumidor que está inadimplente com um determinado financiamento, vamos dizer assim, uma parcela, hoje as empresas conseguem enxergar, os credores conseguem enxergar esta parcela que ele está inadimplente. No entanto, esse consumidor tem uma série de outros compromissos que ele honra. Ele tem o aluguel, ele tem o financiamento da casa, ele tem o telefone, ele tem luz, água, ele tem o supermercado, tem uma série de outras coisas, crediários, por exemplo. Todos esses pagamentos, quem está concedendo crédito não consegue enxergar. Isso acaba prejudicando uma visão completa desse consumidor, onde as empresas hoje conseguem enxergar apenas o lado da inadimplência. O consumidor não vai precisar fazer nada para entrar no cadastro positivo. Também não terá custo. O projeto prevê ainda que o cidadão possa solicitar a qualquer instituição de crédito para sair da lista de bons pagadores. Com isso, os dados não poderão ser armazenados ou usados. Para evitar o vazamento de informações, a iniciativa prevê fiscalização e aplicação de penas. A cada transação que alguém quiser fazer com você, se ele quiser ver a informação detalhada, ele vai precisar de um consentimento explícito. O que a gente está fazendo? Dando mais transparência àquilo que importa, que é a nota de crédito, e dando mais proteção às informações e à privacidade do consumidor, que são as informações detalhadas. Isabele, de 20 anos, acha que o cadastro pode diminuir a burocracia para quem tem pouca idade, mas já possui um histórico de bom pagador. O povo vai mais pela idade, 18 anos, quer fazer um crediário, não consegue. Aí quando olhar no histórico... Ah, tipo, a gente já tem um histórico de pagar bem, não sei o que, não sei o que, tá de boa. Turismo em alta no Brasil. Sozinho, ele movimenta bilhões de reais e gera milhões de empregos no país. E a meta do governo é que o setor cresça ainda mais. Hoje, no Dia Nacional do Turismo, tomou posse a nova presidente da Embratur. O fortalecimento da agência é uma das estratégias para promover nossos atrativos dentro e fora do país. O Brasil é um dos principais destinos turísticos do mundo. E esse setor também é um dos responsáveis por movimentar a economia no país. Segundo dados do Ministério do Turismo, o setor injeta mais de 520 bilhões de reais na economia brasileira todos os anos. E gera 7 milhões de postos de trabalho. E os números para 2018 podem ser ainda maiores. Estudo feito pelo segmento revela otimismo para a temporada de férias escolares no mês de julho, com 85% da ocupação hoteleira já preenchida. Com a nova lei de trabalho hoje, que você pode tirar as férias em dois períodos ou até três períodos, isso cresce muito para o turismo, facilita muito. As pessoas tiram para visitar os parentes ou para fazer sua viagem de lazer. Então, acho que é o grande momento. O Ministério do Turismo vem desenvolvendo políticas para que o setor cresça cada vez mais. Uma delas é o visto eletrônico, parceria que está funcionando com quatro países. Japão, Estados Unidos, Canadá e Austrália. Nós nos reunimos com o embaixador da Índia, com quem nós devemos celebrar um convênio semelhante sobre os auspícios do Ministério das Relações Exteriores, assunto já tratado anteriormente. Nós estamos olhando também para a China, nós estamos olhando para outros mercados. E o Plano Nacional de Turismo tem a meta de quase dobrar o fluxo de turistas estrangeiros e estimular o hábito de viagem entre os brasileiros. Metas que serão executadas e promovidas pela Embratur, autarquia do Ministério do Turismo, que terá nova presidente. Já na cerimônia de posse, ela destacou quais são os desafios. Nós somos referência a nível mundial, um país com mais quantidade de belezas naturais, somos o primeiro no mundo, somos o oitavo no mundo em belezas culturais e, com certeza, nós temos que promover o país, fazer com que a Embratur esteja presente, levando essas belezas e motive as pessoas de outros países a virem conhecer o Brasil, conhecer a sua gente, a sua riqueza e conhecer tudo aquilo que nós temos a oferecer. E uma última notícia. O primeiro sorteio da Mega Semana das Mães pode pagar um prêmio de 28 milhões para quem acertar os seis números do concurso 2038 da Mega Sena. Nesta semana, a modalidade vai realizar três sorteios. Um ocorreu agora há pouco, às 20 horas, e os próximos são na quinta-feira e no sábado, no mesmo horário. Os sorteios são feitos no Caminhão da Sorte, que está estacionado em Maravilha, Santa Catarina. A gente fica por aqui. Você pode revir as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A gente fica por aqui na NBR, a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal.